E aí galera, bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Play, eu sou o Leve, e hoje eu trouxe aqui um aplicativo bem diferente, voltado, é que nem um aplicativozinho que eu já botei, já fazia tempo, voltado especificamente para músicos, beleza? Como assim músicos, cara? Tipo assim, que você tem que ter um pouquinho de noção de música para poder usar tal aplicativo, usar corretamente, né? Porque usar qualquer um pode, de usar a forma correta é que é. Bom, hoje eu vou estar trazendo para vocês o Grover Mix, para quem não conhece o Grover Mix, ele é tipo uma bateria eletrônica, ele faz looper, é um bocado de coisa, velho. Você também que é DJ, mano, que eu também já entrei nesse mundo. Também dá, cara, dá para você fazer um som bacana aqui, tipo assim, criar suas batidas e tudo mais. Eu vou mostrar aqui como é que funciona no princípio dele, beleza? Eu não sou muito bom assim, mas eu tenho ideia, mais ou menos, de como mexe nele. Ele é bom também para o cara que toca guitarra, tá ligado? Que não tem bateria eletrônica. Fica bom. Bom, eu vou abrir uma aqui minha. Esse aqui, ó, foi eu que montei? Não, montei não, sei lá. Eita, tá dando vontade de espirrar, cara. Vamos aqui na batida estranha, esse aqui eu sei que é minha. Aqui, ó, foi eu que irei. A gente aumenta aqui um pouquinho o BPM. Deixa eu aumentar o volume aqui. Para você escutar tudo direitinho. Bom, como eu estava falando, aqui você tem como você criar seu próprio bateria de gama. Se eu não quero o BPM aí, eu vou lá e tiro. E eu boto. Tipo assim, a primeira coisa que você faz é imaginar na cabeça. Se você for começar um novo, eu vou começar um novo projeto aqui, tá? Peraí. Não, não é salvar. Eu quero é criar um novo projeto. Ok, seus dedos serão perdidos. Vamos criar um novo aqui, tá? Aqui, ó. New Groove. New Groove. 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 Sei lá, todo o que faz, velho. Não, não quero assistir o tutorial. Bom, você vai criar um novo, tá assim. Aí você já está com uma batida na cabeça. Ou no caso, o que eu estou fazendo para o pessoal que estuda a música, tá? Que é uma bateria eletrônica, tudo mais. Que você vai colocar em adicionar, tá vendo? E daqui, ó. Isso aqui são os tipos de bateria. Aqui, C8808 é a bateria, beleza? São outras, tem outras pastas. E a gente vai colocar o Kik. Beleza? O Kik, a gente bota aqui. Onde a gente colocar é um Kik, tá vendo? Tá 125 BPM. Então. Viu? Tá escutando aí? E tipo assim, se você é DJ, tem como você importar samples pra cá. Quem DJ sabe o que é sampler. Tem como você importar, exportar e tudo mais. Velho, esse aplicativo aqui é muito foda. Nossa, estão me atrapalhando no WhatsApp. Sai do meio, carinho. Vamos adicionando aqui, digamos, o Chimbal. Poo, pu, 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 pá. Poo, pu, pá. Eu preciso ser tipo assim, velho. Você imagina aqui. Poo. Poo, pu, pá. Entendeu? Poo. Poo. Espera aí. Deu um espacinho aqui. Cadê o negócio, velho? Aqui, a gente bota aqui. Viu? Cara, isso é porque eu não tenho criatividade. Mas você aí que já conhece um pouco mais os instrumentos, digamos assim, bateria no caso. Você vai lá e coloca, assim, um bocado de coisa. É porque eu não sei explicar muito bem. Digamos assim, você conhece a caixa, conhece o prato, o nome de cada prato. Porque tem aqui, velho. É só você vir num desse nome que tá vazio. Ou então até mesmo num nome que já tem, ó. Caso você queira substituir, eu não vou substituir porque é isso que eu quero. Então, deixa eu abaixar aqui o volume que eu pulo. Não, eu vou deixar ele tocando aí. Bom, no caso eu não quero esse aqui. Vamos nesse 99. O que é que a gente acha? Ou Ritum. Vamos colocar esse Ritum aqui, que eu não sei o que é. Ritum. Ritum. Deixa eu ver. Ritum, a gente coloca esse tal de Ritum aqui, ó. Viu, ó. Ritum, gostei desse Ritum. Dá pra gente criar um somzinho bacana. Deixa eu colocar aqui o Ride e o Snare. Snare, eu sei que eu sei qual é o Snare. Viu, cara. Tipo assim, vai da sua criatividade. Eu só tô mostrando aqui como é que funciona ele, beleza? Aqui tem kicks, né? Isso aqui é mais voltado pra DJ. Esse DS-NIT aqui, ele é mais, tipo assim, voltado mesmo pra DJ. A tona mesmo, assim. Bem louco. Vou botar esse Reverso. Deixa eu ver o que que tá nesse Reverso. Ó, dá pra fazer uma batida bacana aqui, se você que é DJ. Nossa, pera aí, sai daqui. Beleza, e no caso aqui, você fez a batida aqui. Você para aqui e agora volta. Tá vendo, ó. Esse primeiro partem aqui, é só aquela batida lá. Nós vamos adicionar mais um. Que agora a gente vai colocar já a linha do baixo. Bota, ó, bota. Como você coloca a linha de baixo aqui. Deixa eu só ver aqui. Glass, Rame, Sonar. Não, a gente nunca é feito. Então nós vamos adicionar o que? Bass. Tá vendo? Bass aqui é baixo. Eu acho que é CFM Bass. Deixa eu colocar CFM Bass aqui. Como é que é? Bom, ficou meio esquisito, né? Isso aqui é pra você definir, assim, qual fone de ouvido você quer sair. Tipo, aquele negócio de mono estéreo, tá ligado? Eu não sou muito bom com isso, não. Mas eu não quero esse CFM Bass aí, não. Não CFM Bass eu gostei, não. Sim, gente. Isso aqui é Cássio Piano. Chordepack. Deixa eu colocar esse Chordepack. Coloca aí. Acho que isso aí tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, vou tirar só esse chordepack. Tchau, eu crio já um som aqui pra mim, cara. Tipo, assim, basta você ter criatividade. Agora eu vou falar um pouco mais do aplicativo, né? Por que que eu achei ele tão vantajoso, assim? Deixa eu dar uma pausa aqui. Por que que eu acho ele tão vantajoso, cara? Simplesmente é porque ele é um aplicativo, tipo assim, que tem recurso. Demais pra um aplicativo pago. Ou pago não, gratuito. Porque se você chegar na Play Store e pesquisar Grover Mix, tá lá, ele gratuito. Tipo assim, esse aplicativo é demais pra uma coisa que é gratuita. Quando a gente, gratuito, a gente não espera tanta coisa assim, uma coisa legal, beleza. Mas não que chega a superar nossas expectativas. Tipo, quando eu baixei isso, velho, eu me pensava, cara, é uma coisinha básica. Não, mas dá pra você mesmo mexer a fundo. Dá pra você criar uma batida aqui boa, dá pra você criar uma backing track boa. Levada de bateria, né? Que você, digamos, você quer treinar com sua guitarra, beleza? Como eu, no meu caso. Você bota lá uma bateria e tal, cria um ritmo que você gosta. Cara, e aí, tipo assim, tem como você exportar, digamos. Você tem um som no seu computador, digamos. Você pega essa guitarra, né, e faz uma base nela. Dessa base você grava, passa pra cá, pro celular, no caso. Não que você passa, sei lá, você bota lá na pasta do sampler, que eu vou já mostrar pra vocês onde é a pasta, tá? Você bota lá na pasta e depois vem aqui e cria um novo... Eita, peraí, garoto. Você cria um novo... Um novo slot e cai, daí você joga lá, entendeu? O seu sampler que você criou. Ó, New Groove, recomendando, comprar. Se comprar aqui eu não sei nem pra que que serve. Eu acho que é só pra tirar essa propaganda. Propaganda não é nada aqui. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês onde é que fica o sampler, tá? Pra você poder importar e tudo mais. Deixa eu dar uma saída aqui, rápida, ó. Vou aqui no meu gerenciador de arquivos, tá? É pra onde você vê os arquivos do seu celular, tudo o que tem aqui. Também pode ser pelo... Pelo do seu celular que tem os arquivos, essas coisas assim, tá? Deixa eu ver aqui... Bom, o meu tá aqui, ó. Em segundo logo, Grover Mix. Tá vendo? Tá em segundo aqui, sempre. Sempre, sei lá. Daqui você pode criar uma pasta nova, tá? Você cria aqui uma pasta nova. No caso desse aqui, mas... Esse caso que esteja usando o outro, eu acho que você sabe. Mas bom, daqui você, digamos... Tem que ir... Pegar uma música. Vou pegar uma música ali, peraí. Vou pegar uma música qualquer. Deixa eu só ver aqui, cadê a música aqui. Vou procurar aqui, rapidão. Vou pegar essa. Vou... Copiar aqui, que é melhor. Aqui no caso eu vou usá-la duas vezes. Vou lá, ó. Sampler. Aqui em Sampler. Vou criar uma nova pasta. Deixa eu... Vou colocar aqui minhas músicas. Bom, criei. Lá eu vou colar. Só que tem o seguinte. A música que tá em MP3. No... Como... No caso, o meu... Gerenciador de arquivos permite que eu mude esse formato. Então eu vou ter que botar ponto... A... W... Que é o Wave. Eu... Eu chamo de Wave, né? Beleza. Você vai lá no Groover Mix. Groover... Eita. Groover Mix. Vem aqui, ó. Em Panthers. Não sei lá o que. Aí vazio. Você vai adicionar. Aqui, ó. Adicionar um novo. Volta. Volta. Tá aqui. Minhas músicas. E tá aqui. Wave. Vamos formar já desconhecido. Garoto. Bom, eu recomendo vocês. Pesquisar no Google. Um... Como é? Um convertidor de MP3 pra Wave, beleza? Você converte lá que é mais fácil. Porque no meu parece que não deu certo. E o problema é esse. Porque... A música foi gravada em... MP3 e eu converti pra Wave de uma forma bem, digamos assim, barata, né? Mas é só você acessar o seu Google Chrome, tá? Procura lá um convertidor de MP3 pra Wave. E você converte. Depois você joga aqui e dá pra usar bacana. Ah, e não, cara. A gente é saindo coisa aqui. Overmix aqui. Samples. Beleza? É isso aí. Caso você tenha gostado aí do vídeo, velho, dá um like aí, tá? Se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu, é nóis. Até a próxima.